Boas pessoas aqui presentes, aos senhores jurados. Vamos então dar início a nossa apresentação, preparação junina e venha até qualquer turma para fazer a sua apresentação, mostrar todos os seus espetáculos. E esse ano nós trabalhamos sempre de uma temática. Então esse ano viemos fazer uma homenagem ao Carimbó, a essa maravilhosa expressão cultural da nossa região. Vamos então ao marcador apresentar a nossa ex-vice, só relembrando que na festa do Carimbó, devido principalmente nas ilhas que abandem culpa, as mobilidades sendo distantes de um celoso em festa, as pessoas quando iam para a festa gostavam de levar as duas redes. E aí então, o NERJ representava as redes e os carocos levavam para as festas. Vamos lá ao marcador? Vamos apresentar a nossa Mise Caipira! Música 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 Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto